Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Corsã anunciou mais um reajuste na tarifa de água para os gaúchos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, 30 de maio. O índice calculado anualmente apontou 11,45% de aumento nas contas de água e tem por objetivo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da companhia, necessários para a manutenção dos serviços de água e esgoto. O novo valor já será incluso nas contas a partir do dia 1º de julho deste ano.